Eu te vejo, me sinto um aviador Alto no céu, flutuando de amor Peço em você, sempre assistindo me Morreria se eu te visse e partir Por favor, não, deixe não Sem você sou branca de neve, sem anão Incompleto, com medo no coração Como um brasil fugido de um leão Você se foi que me deixou aqui No abrigo, sem eu ter pra onde ir Pra você, entregaria o sol Meu amor, é bem maior do que o mal Por favor, volte pra mim Vamos a cabela e me diga sim Juntos temos um futuro a construir É você quem me motiva a sorrir Em você, eu finalmente descobri Alguém com quem eu posso me abrir É o seu amigo, todo envergonhado Pra você, eu sou o senhor apaixonado Quando eu te vejo, me sinto um aviador Alto no céu, flutuando de amor Se você, sempre assistindo me Morreria se eu te visse e partir Por favor, não, deixe não Sem você sou branca de neve, sem anão Incompleto, com medo no coração Como um rasebra fugido de um leão Você se foi e me deixou aqui No abrigo, sem eu ter pra onde ir Pra você, entregaria o sol Meu amor, é bem maior do que o mal Por favor, volte pra mim Vamos a cabela e me diga que sim Juntos temos um futuro a construir É você quem me motiva a sorrir Em você, eu finalmente descobri Alguém em quem eu possa me abrir Ao seu lado, meio doido e vergonhado Pra ser, eu sou o senhor apaixonado Um немного de bebida Um maravilhoso Senhora apaixonada